Fala galera, eu sou o GKD, DJ produtor e especialista dos produtos Pioneer DJ aqui no Brasil. E este é o vídeo comparativo entre a nova DDJ-400 e a já conhecida DDJ-RB. Antes de começarmos o nosso vídeo, eu vou pedir para que você deixe o seu like, compartilhe e siga o nosso canal. Então começando pelo mixer, o que a gente pode perceber a diferença entre um e outro? Na parte de efeitos, a DDJ-400 é muito parecida do kit Nexus profissional. Por exemplo, o DJM Nexus 1 ou o DJM Nexus 2. Se vocês repararem, nós temos o botão de liga e desliga, de efeitos, o nível de volume, a chave de endereçamento de qual canal, canal 1, canal 2 e master. Outra parte muito parecida com a linha DJM é a posição dos botões de configuração de parâmetros do BitFX. Enquanto na DDJ-RB ficava nessa parte acima dos decks, aqui na DDJ-400 fica exatamente no mesmo lugar do que na linha DJM. Outra novidade fica por conta da nossa pré-escuta. Aqui no DDJ-400 nós temos a opção de misturarmos os canais e também escutar a nossa pré-escuta, o que está saindo no BitFX. Outra novidade da DDJ-400 é que eu tenho a opção da nossa pré-escuta, a opção Mixing, que eu posso controlar o volume do deck que eu vou tocar na sequência. Agora vamos para as diferenças mais importantes dos decks. Uma das mudanças que eu achei muito importante foi o tamanho do fader. Era muito pequeno o fader de velocidade da DDJ-RB. Enquanto na DDJ-400 eu tenho um fader de velocidade um pouco maior. Se eu não me engano, eu acho que é o mesmo fader da DDJ-RR. E a posição também, né? O que era muito fácil de você esbarrar de repente se você fosse mexer num jog para fazer um ajuste fino ou algo parecido. Outra diferença foram as funções dos PadFX. Algumas funções foram modificadas e o tamanho dos pads também foram alterados. Como o fader saiu desta posição para vir para esta posição, nós tivemos que diminuir o tamanho dos pads. Então se vocês repararem, nós temos os pads com uma pequena alteração de tamanho. Então a primeira função continua exatamente igual, certo? Que é o Hot Cue. Já a segunda função, que aqui no caso seria o PadFX 1, aqui virou o Pad Loop. Por exemplo, eu posso escolher diretamente no Pad o tamanho do Loop que eu quero fazer. Por exemplo, aqui eu tenho um Loop de 2 tempos, 4 tempos, 8 tempos, 16 tempos e 32 tempos. Muito parecido com a XDJ-RX2. A outra função eu tenho o Beat Jump, enquanto aqui eu tenho o Slicer. Na opção Beat Jump, eu posso pular alguns tempos da música. Isso é muito importante para eu fazer algum ajuste de Kill, alguma marcação de Kill. Ou até mesmo pular algum momento daquela música que eu não queira tocar. A quarta opção continua sendo o Sampler, assim como na DDJ-RB. Já na opção secundária, o que seria a opção secundária? Eu aperto o Shift e a mesma opção. Enquanto na DDJ-RB eu tenho a opção Beat Jump, na DDJ-400 eu tenho a opção Keyboard. O que seria esta opção? Eu tenho como usar os meus pads como um teclado. Essa função é muito importante para DJs de Open Format que usam o Tony Play. Pressionando a tecla Shift e Beat Loop, eu tenho acesso ao Pad FX Zoom. O que seria o Pad FX Zoom? Eu tenho acesso a uma combinação de efeitos da Pioneer DJ. Pode ser um Beat FX, um Sound Color FX ou um Release FX. O Release FX eu desabilito os efeitos acionados com um terceiro efeito. Isso é um recurso da RMX1000. Por exemplo... Pressionando a tecla Shift e Beat Jump, eu tenho acesso ao Pad FX 2. O que seria? Eu tenho toda esta opção de pads, eu posso configurar ao meu gosto. Por exemplo, eu posso entrar aqui e colocar os parâmetros que eu quiser, o nível que eu quiser e o efeito que eu quiser. Tanto de Beat FX, se vocês repararem, eu tenho uma enorme variedade de efeitos. Sound Color FX. O Sound Color FX é aquela linha de efeitos que são acionados através desses knobs na série de Mixer DJM. E o Release FX, eu desabilito todo o efeito que tiver acionado com ou Vinyl Break, ou Echo, ou Backspin. O Release FX, ele é disponível na RMX1000. Na quarta opção, pressionando a tecla Shift e o Sampler, eu tenho a opção K-Shift. O que seria isso? Eu posso subir tons e semitons a partir da tecla do Pad que eu aciono. Outra mudança muito importante foi a maneira de nós acionarmos o loop. Aqui na DDJ-RB, nós tínhamos o IN, OUT, aqui bem do lado direito dos pads. Aqui na DDJ-400, eu tenho exatamente igual como é nos CDJs. Por exemplo... Outra mudança importante é o acesso aos loops. Na DDJ-400, comparando a DDJ-RB, o acesso aos loops é exatamente igual nos CDJs. Por exemplo... Se eu quiser fazer um loop de quatro tempos, eu seguro um minuto, um segundo, aliás, e eu vou ter esse loop de quatro tempos. Se eu quiser dividir... Dobrar... E para sair do loop... Esses comandos são exatamente iguais da linha CDJs e XDJs da Pioneer DJ. O que facilita bastante para um DJ que está saindo de um controlador, aquele DJ, por exemplo, que gosta de tocar no seu quarto, gosta de tocar na sua casa. Então, ele vai sair de um controlador para um equipamento profissional e não vai sentir a menor diferença. Então, no final das contas, qual controladora eu devo comprar? Eu preciso rapidamente vender a minha DDJ-RB? Bom, eu vou dar a minha opinião. Se você já tem uma DDJ-RB, na minha opinião, é uma excelente controladora. Para DJs iniciantes, é uma das melhores controladoras que foram lançadas no mercado até hoje, para o Rekordbox. Se você não tem nenhuma controladora e vai comprar do zero, eu te indico comprar uma DDJ-400. Que é uma controladora um pouco mais atualizada, com um layout muito parecido de um kit Nexus profissional. E aí